E a gente segue com as celebrações da Semana da Pátria, exibindo aqui no Paraná em Pauta reportagens que mostram a relação do paranaense com a independência do Brasil, um marco que traçou nossa história como nação. No episódio de hoje, vamos mostrar como cães do exército que atuam em operações de fronteira para farejar drogas, por exemplo, vão ajudar na segurança de autoridades e do público no desfile de 7 de setembro aqui em Curitiba. Quem vê esse cãozinho simpático nem imagina a responsabilidade que ele carrega. No dia a dia, eles ajudam em operações de fronteira, farejando drogas, por exemplo. Mas no sábado, eles vão ser importantes aliados das forças policiais. A Chanel é uma pastor belga malinois de 7 anos e um dos cães que vão estar empregados na segurança de autoridades no desfile de 7 de setembro. Ela veio de São Paulo com 6 meses e hoje é um cão de duplo emprego, com faro de armamento e patrulhamento ostensivo. Ajudando na segurança, na revista, em qualquer momento que algum suspeito ali for visualizado e precisar da necessidade do emprego do cão para auxiliar nessa revista, nessa segurança, o cão vai ser empregue. Se não, o cão vai ficar todo momento com o militar ali na posição que ele tem que estar, parado, sentado, na sombra ali, um local tranquilo que não estresse o cão. A gente sendo acionado, o cão é deslocado para o local que necessita do emprego. Para estar na rua trabalhando, esses cachorros recebem um longo treinamento. Se esse cão tem um bom trabalho, um bom drive de caça, a gente já faz a discriminação dele para o faro. No faro, a gente inicia na sala de faro, faz toda a apresentação do odor no ambiente confinado para ele ter essa associação com o entorpecente sem ter contato direto. Trabalho, claro, na visão humana, porque para esses bichinhos tudo não passa de uma brincadeira. Ele trabalha visando a brincadeira, que é a recompensa, que é a bolinha, que é a caça dele, que lá no início a gente vê que esse cão tem uma pré-disposição para gostar de caçar. Aí a gente faz todo esse trabalho associando com a brincadeira. O Caim, também um pastor belga Malinois, é um dos mais eficientes colaboradores do exército no Paraná. Ele tem apenas dois anos e adora cumprir missões para depois poder brincar com a bolinha amarela. A equipe de sessão de cães de guerra do exército é composta por seis animais e oito militares. Todos vão juntos na mesma viatura, que é especialmente equipada com caixas de transporte, ambiente climatizado e ar-condicionado. Para garantir a saúde e bem-estar dos animais, tanto durante a missão quanto no dia a dia, eles recebem cuidados veterinários regulares, além de muito carinho e atenção dos condutores. A gente segue um calendário profilático, já determinado pelo exército, com relação a todas as vacinas necessárias, de acordo com a região do país, controle de ectoparasitas e desvermifugação. É o melhor trabalho que tem, é o trabalho com os cães. É o trabalho com os cães de guerra do exército e desvermifugação.